oi e aí galera beleza quem tá falando é o ig seja muito bem vindos a mais um vídeo e pessoal estamos aqui de volta com o c2 para mais um vídeo de exploração aí de mapas no salvói municipal estamos aqui com o nosso querido milênio feito o marcos elias e velho 2 top 10 das galáxias galera gostou pra caramba pediu pra trazer mais vídeos com ele especialmente nessa linha que a gente vai fazer agora é 615 então trazendo aqui de novo o milênio pra vocês beleza é uma olhada que ele está atualizado tá é um modelo atualizado a mais recente e tem umas novidades muito bacanas que vou estar explicando pra vocês no decorrer do vídeo podem ver umas mudanças agora tem uma versão com as portas da esquerda funcionais bem bacana pra quem curte aí mas a gente vai estar usando a porta da direita é a gente deu uma geral nele deixar a câmera posicionada assim do trocador a nossa sim é uma das maiores novidades do modelo aí esse letreiro aqui ó é editável você consegue colocar mensagens personalizadas no letreiro depois vou estar mostrando pra vocês se eu consegui que eu não sei se eu conseguir mexer nele vamos ligar o veículo aqui mesmo o farol dele e as luzes interiores ah falando nisso tá uma noite né falando nisso tá uma noite e quase não roda a noite hoje eu vou rodar e parece tá bonito o tempo aí pra tá rodando então agora vamos ter que se acostumar com as luzes ligadas aí porque rodar à noite é raro tão raro de eu rodar à noite e para as contato da moto básica belezinha não tô tentando ficar nesse negócio aqui pra ver se a gente consegue mexer porque eu não faço ideia de como é que eu vou fazer isso eu vi se a gente tem que configurar a linha antes e já começa primeiro problema porque eu não sei qual que é o código da linha vou tentar botar assim ó vamos ver o que acontece vai na rota sei lá 0-2 olha lá a rota falsa 0-1 então ih galera vamos ver como eu fazia isso 15 61 qual é o número da linha também tô tentando botar assim lembrar o número da linha peraí tem um brother aqui já que tá fazendo a mesma linha ó pelo menos a gente acertou a cor né da 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 empresa 6115 é o nome da linha ele não colocou ali infelizmente qual é o código 6115 então tá errado mesmo peraí botando 61 6115 tem nada a ver 61 isso agora sim então tá botar assim pra ver rota 01 opa acertamos é isso mesmo terminado de munique é o nosso destino mesmo linha só que tá errado na nossa linha né tá aqui ó aí que tá a parte legal como eu já configurei aqui no 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 ibis a linha bonitinha a gente pode estar fazendo agora virar editável aqui as teclas tá ligado por exemplo a gente clica aqui em 1 a gente vai se tucar aqui ó digite o texto eu não vou botar linha não eu vou botar 6115 é onde a gente dá o enter olha lá tá vendo galera que da hora mano muito da hora essa novidade aí aí tem a fase 2 eu vou colocar por exemplo boa noite boa noite boa noite olha lá vamos ver se funcionou simbora olha lá ah moleque funcionou galera em 1 de munique 6115 boa noite pô que da hora galera topzera das galáxias essa novidade aí do nosso milênio o bichinho já era foda agora então caraca o mais legal é tipo quando for natal ano novo os caras colocam feliz ano novo feliz natal pô muito da hora cara marcos elias mais uma vez inovou inovou mesmo e porra só elogios cara não tem muito o que dizer só elogios e vamos rodar porque eu já tô ficando atrasado aqui no bond simbora cara tô animado com essa novidade aqui que da hora cara que topzera vou parar aqui estilão BR porta aberta e o ponto tá cheio cara tá noite tá tarde mas tarde mais ou menos né tá bem a noite mas os caras tão aí ainda o povo vai subir eita que barulho é esse bilhete único que da hora esse aqui é novo também eu acho barulho novo de catraca gostei diferenciado tá aí eu tava assim pra gente ver quem vai descer simbora simbora porque hoje a linha promete já começamos bem configurados bonitinho a gente vai reto aqui ó pega pra lá aqui no mapa os limites do mapa né a gente tá saindo aqui desse barro bem distante da cidade vai ser uma viagem bem interessante pra gente fazer eu curti vamos que vamos esse trecho aqui ficou bem legal essa extensão aqui do mapa gostei demais cara tá bem bonito e a noite tá legal tá legal rodar a noite aqui tô gostando também se quiserem que eu roda a noite mais vezes me digam aí vou tá rodando porque raramente roda a noite prefiro andar de dia quando eu não tô gravando eu só rodo com chuva se quiserem que eu bote mais chuva também a noite com chuva sei lá eu posso fazer eu não faço muito com chuva em vídeo porque sei lá nem todo veículo tem os limpador funcional esses paranauê o pessoal tá tudo bombou aí então um dia excelente pra rodar galera sem reclamações hoje no último vídeo eu fiquei meio meio revoltado com alguns bug lá mas esse aqui tá da hora não tem nem um encosto aqui esse tá da hora esse eu acho que tá light acender a luz do motorista aqui não precisa acender não deixa apagado mesmo melhor meró e quanto ao som de chiato pessoal lá no último no vídeo que eu fiz do milênio de lançamento o pessoal explicou bonitinho que é que faz parte mesmo assim mesmo o o o o que vocês falaram que era esqueci o nome agora do do bagulho lá do ventilador só sei que é real e não fica direto é só de vez em quando esqueci o nome da peça lá é essa peça que você queria o pessoal vai descer aqui beleza show de bola nossa estamos rodando muito bem cara e que grande e que surpresa boa esse letreiro editável cara tava precisando de algo assim pro once mais uma vez o marcos eliz inventa uma parada que vai movimentar toda a comunidade né essa e vai ver isso aí direto agora na ilusão dos tal os gringos vão querer ser topzera cara eu coloquei ali boa noite podia ter colocado bilada ou bodybuilder poderia ter colocado qualquer coisa escrita ali para aqui para aqui sei povo oi Eu não vi, deixa eu ir embora. Eu vou muito bem ai. Gostando de ver. O milenium caiu bem nessa skin aqui, gostei. Caiu bem de verde. Ficou bem nele verde. Caramba, bonitinho. Olá minha senhora. Entrei. Foi. É nóis. Pronto, tá ligado, tá ligado né. Tá uma travada aqui, você já tranca o tobo achando que o jogo vai crachar. Não crache meu querido. Tá tão legal. A esquerda. Poxa, mas já chegamos no terminal. Ah não, quero mais. Quero mais, quero mais. Como assim? A gente já tá chegando no ponto final cara. Bem rápida essa linha né. Não tinha me tocado nisso. Não sei não hein galera, tá tão legal a viagem que eu acho que vou fazer a volta. Não faço muito a volta em vídeos. Nunca faço na verdade. Mas acho que hoje merece né. Hoje tá bacana. Hoje tá favorável. Pra fazer uma rota de volta aí. Então pela primeira vez eu acho aí em vídeo comentar. Vocês vão ver eu fazendo uma... Uma ida e uma volta no mesmo vídeo. Ficou muito curta a linha. Quero rodar mais meu irmão. Quero rodar mais no escravo aí tio. Vem que vamos. Depois a gente vai poder mexer no letrano ali. Show. Beleza. Vamos ver pra virar. Parada exclusiva. Então não é pra gente não. Não é pro nosso bico. Aquele ponto ali. O incésimo terminal. Terminal do Jardim Munique. Bem bacana explorar essa área aqui também. Nossa tá bem iluminado aqui dentro hein. Caramba. Gostei. Vamos ver a nossa parada. É aqui mesmo ó. Ó a fila já pra voltar. Ah com certeza a gente vai voltar. Agora então é fato isso. O tamanho da fila esperando a gente. Com certeza a gente vai fazer linha de volta. Ah que delíquia cara. Parar aqui bonitinho. Quero fazer tudo na moral. Vamos lá galera. Espero que vocês estejam gostando. Eu tô curtindo então eu vou fazer uma volta também. Chegamos no horário ainda ó. Um minutinho adiantado. É agora é a hora da verdade. Vamos futucar aqui no letreiro e descobrir como é que vai mudar pro outro lado. Cara como é que eu vou. Ah se tá a rota 01 deve ser a rota 02 né. Vou tentar. Rota 02. Jardim Santandéli. Putz acertei de primeira. Que cagada. O pessoal vai subir. É. A gente vai ter que editar lá de novo ó. Vê que soltou tudo de novo aqui os paranóias. Vamos botar então. 6, 1, 15. Entre. É. Até Jardim Valkyrie. Jardim Santandéli. A gente não vai sobrar espaço pro. Não vai sobrar espaço pro boa noite hoje não ó. Dessa vez não. Deixa assim mesmo então. É importante. Já deu pra vocês tenham uma noção de como funciona né. Nossa. Sebeu todo mundo já. O povo tá com pressa rapaz. Hihi. Deixa eu ver se tá na hora de sair. Tadou 3 minutos. Eu vou adiantar aqui pra não ficar muito. Pra não sair muito adiantado né. Deixa eu ver agora. Agora a gente tá livre pra sair. Vamos que vamos galera. Linha de volta aí. Não faço isso geralmente não. Aproveitem aí que estiver gostando. Tamo junto. Isso é bem raro de eu fazer. Dessa vez vale a pena. Vamos sair daqui então do terminal. Voltando do nosso ponto de partida. Show de bola. Agora eu vou correr. A outra eu fiz mais devagarzinho. Fiz na moral. Agora eu vou fazer os passageiros gritar de medo. Hihi. Chega de andar que nem bonzinho. Agora baixou. Agora baixou. Já começaram. Eita. Agora baixou o BR em mim. Bora. O que é isso? Vamos ver se tá funcionando aqui. Vamos ver se tá funcionando aqui. Vamos conferir. Tá. Tá rolando. Ah rapaz. Quase engolir a vã-maranja ali. Vocês ver que agora eu não tô de brincadeira não. Tô pressando o tiro. Bora, meu irmão. Que ideia aqui. Não tem muito ponto nesse trecho aqui, né? A gente tá podendo correr daí. Agora tem. Ah, não. Achei que fosse ponto ali. Viajei. Tá parecendo a linha expressa agora. Tô bem rápido. Como é que tá aqui o esquema? Nossa, tá lotado o bagulho. Muito louco. Caramba, dá um bocadinho pra chegar no primeiro ponto, né? Dá a volta. Carano, na moral. Topper. Dá uma geral aqui. É, a galeria tá tranquila. Estão todos vivos, isso que importa. Vamos embora. O pessoal tá aguentando bem até. Tô mandando ver aqui. Eles tão reclamando pouco até. Devia tá reclamando mais. Ó, puxando o freio com tudo aqui. Ninguém falou nada. O pessoal tá aguentando. Tá aguentando o tranco. Simbara. Ih, a volta vai ser bem mais rápida que a ida. Estamos correndo nem louco aqui. Parou com a porta aberta já, meu irmão. Ué! Vou reduzir aqui porque eu estou embrasado. Show de bola! A direita... não, acho que é reta, é outra linha que vira aqui. A gente vai reto. Ao que parece, o próximo ponto já é o último. Então, eu vou aproveitar para agradecer a todo mundo que assistiu. Muito obrigado aí, galera, pelo apoio. Vocês estão apoiando bastante os vídeos aí. E eu só agradeço, galera. Muito obrigado mesmo. Tamo junto. Chegando aqui no último ponto... Vamos parar na moral. Conseguimos fazer a roda de volta aí bem mais rápido que a de ida, né? Embrasamos aqui no Paranauê. Chegamos com 3 minutos adiantado. Tá ótimo. Mostrei para vocês como é que funciona aí a novidade aqui do nosso Millenium 2 do Marcos Elias. Topzera das galáxias, cara. Eu já fico sem palavras para elogiar o trabalho desse cara, cara. Só inovando aí no nosso 2 e trazendo coisas bacanas para a gente. Só tenho que agradecer, velho. Muito top. Vamos aqui, então, desligar nosso Millenium. E agora é todo um processo aqui em cadeia. Tem que desligar as luzes. Desligar aqui. E, finalmente, o letreiro. Tamo aí, então. Millenium 2, boladão. Rodou bem hoje, bichinho. Rodou bem. Pá, caramba. Hehehehe. Show de bola. Então, mais uma vez, agradecendo a todo mundo que assistiu. Tamo junto. Espero vocês no próximo vídeo, beleza? Então é isso aí. Um abraço do Wiggy e até mais.